A CIDADE NO BRASIL Foi ao som das concertinas, com boa disposição, muita e boa comida, que a Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frados do Rio proporcionou a habitantes, vizinhos e amigos da aldeia uma noite de passagem de 2015 para 2016 memorável. Foram muitos os que disseram presente ao convite da Associação e tornaram-me uma noite entre várias gerações num local bem especial e importante noutros tempos. O edifício onde noutros tempos serviu para aprender a ler e a escrever, a escola da aldeia. Mas como surgiu? Porquê e com que intuito nasceu esta Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frados do Rio? Questionamos Ana Costa, Presidente da Direção da Associação. A Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frados do Rio é uma refundação de uma antiga associação que o Dr. Vitor Quebranco tinha criado nesta aldeia nos anos 30 e que nós tentamos revitalizar. Os corpos sociais são originários, portanto, aqui da nossa aldeia, alguns são imigrantes. Foram escolhidos um de cada continente, um que representasse a comunidade dos Estados Unidos, outro o Brasil, outro a França e outro a Suíça. Ou seja, são os países onde é mais significativa a nossa imigração aqui, portanto, da aldeia. E com a ajuda deles foi possível a recriação, portanto, desta associação e pretendemos, assim, revitalizar Frados. Criar novamente, portanto, as tradições que aqui existiam. Tivemos uma festa genuinamente, portanto, de uma aldeia, com as concertinas, a comida, o fogo de artifício, o convívio e, pronto, a fogueira, muito tradicional, portanto, desta época e onde serão bem passados. Estamos a aguardar pela meia-noite e pela chegada de 2016. Os vizinhos também quiseram estar presentes no convívio e saúdam este tipo de iniciativas, em particular Frados do Rio. Fiz questão de estar aqui a presente, nesta festa da Associação Recreativa e Cultural, a mocidade de Frados do Rio, a convite da dona Ana. Quero dar uma palavra de apreço a toda a estrutura da associação para que continuem. Isto não é fácil. Força, de ano para ano as coisas vão aumentando e o empenho e a dedicação de toda a gente vai começar a dar frutos. Tudo que seja convívio e boa disposição entre as pessoas é sempre de louvar. Da minha parte, em nome pessoal, quero desejar a toda a gente de Frados do Rio, a toda a gente de Montalegre, do Conselho de Montalegre, sejam imigrantes ou não, um bom ano de 2016. Uma palavra especial aos imigrantes, que são eles que nos vêm visitar, que tenham uma boa viagem de regresso e que tenham um bom ano de 2016. Para os que marcaram presença, para uma passagem de ano passado em sociedade com os habitantes, amigos e imigrantes, a nota foi positiva, quebrando assim monotonias que já se arrastavam há anos, com uma noite diferente, passada em harmonia entre amigos e familiares. Esteve tudo muito bem, muito bonita, não posso estar melhor, e de comer e bober e tudo, não faltou nada. Tudo bom, é tudo bom, é o que posso dizer. No meu tempo não havia passagem de ano, passava cada um em sua casa. Era, não havia nada como é agora, mudou muito. Logo, há 80 anos, é muito melhor, porque as coisas modificaram muito. Frades, no outro tempo, era muito mais pequeno, não era tamanho como é agora, fizeram muitas cajas de novo, tem melhorado muito. A festa aqui está muito bonita. A festa aqui não pode estar melhor. Acho bem, acho tudo bem. Eu já dancei, gostei muito de dançar, eu gosto de dançar. Até ele canta uma cantiga. Quer cantar uma cantiga? Frades é um jardim, toda a gente diz assim, ó que linda a nossa terra, e viva Frades, cheio de riqueza, e viva Frades, onde eu tenho os meus amores. É o hino de Mundo de Alegre que é, eu não sei. Desta festa, muito, muito, muito boa. Não há festa como Frades. Frades é um encanto. Diga lá, é ou não é? E aos imigrantes? Os imigrantes também convivem conosco. E dou parabéns aos imigrantes e a todos de Frades, e viva Frades. Foi bom, foi alegre. Foi um convívio bonito. Acho que, mesmo as pessoas da Lé fazem bem, fazer estes convívios é bom, é bom para... Tipo, acho que ficam mais unidas as pessoas da Lé, acho que corram bem, estamos vindo aqui várias vezes, e, opá, o pessoal é alegre e faz sempre uma festa bonita. Para alguns membros da associação, este tipo de iniciativas é no sentido de dar mais vida à aldeia, e proporcionar aos poucos habitantes que a aldeia tem, na maior parte idosos, momentos louváveis onde a boa disposição e camaradagem têm os seus passos. Isto é uma associação criada por um grupo que formamos, pensando em fazer a associação para reabermos a escola, porque ela ia ser vendida, e então juntamos-nos um grupo. Eu sou o presidente da Assembleia, da associação, e formamos esta associação, e formamos esta festinha, a pensar a dar animação aos velhos, e velhos não, mas pessoas de idade mais, e para isto não morrer, para a terra não morrer, que estava a morrer mesmo. Um reviver dos tempos antigos, do povo, porque noutro tempo já havia uma associação cá, e pronto, foi, vai, morreu. E nós agora tentamos reabermos. Embora não nos reabermos com o mesmo nome que queríamos, que não nos autorizaram, pusemos até uma associação recreativa e cultural, a Moçada de Pratos do Rio. Acho que é uma maneira de juntar todas as pessoas aqui da aldeia, para não passarem muitos idosos, se calhar passávamos sozinhos nas suas casas, assim unimos-nos todos, mesmo os mais jovens podem ir depois para Montalegre, quando quiserem, mas a meia-noite passo aqui com os pais, e com os avós, e todos juntos. Já há muitos anos que não se fazia uma passagem de ano aqui com o povo torre reunido, e achamos que era uma boa ideia, e está a correr bem, e estou contente. Espero que não seja um primeiro, seja um de muitos, e acho que, resumidamente, é tudo. Uma iniciativa pessoal, mas com uma equipa forte e coesa a apoiar, chegará a Bom Porto, referiu a Presidente. Esta iniciativa foi minha, mas, como já disse, tive que me rodear de um certo número de imigrantes, e de alguns moradores desta aldeia, para se conseguir refundar esta associação, que no mínimo, os corpos oficiais têm que ter 10 elementos, conseguimos, conseguimos, foi difícil, mas, estamos na luta. Mas, afinal de contas, qual o principal objetivo desta recente criada associação? Neste momento, temos um objetivo, portanto, a população vai adquirir esta escola primária, esta sala, portanto, como sede da associação, tem decorrido um peditório, portanto, na aldeia, e, portanto, juntos da nossa comunidade de imigrantes, têm sido bastante generosos, temos arranjado grandes beneméritos, e as pessoas estão felizes. Isto para as pessoas representa, portanto, as festas que elas há muitos anos, portanto, não tinham, é um convívio, é uma aproximação, é os filhos que voltam para este tipo de festas, que acabam por vir mais vezes à sua terra, junto das famílias, e, portanto, os idosos ficam felicíssimos com estas atividades. Os nossos imigrantes não estão aqui presentes connosco, mas, tenho certeza que em pensamento que hoje estão, e que estão a aguardar ansiosamente a reportagem da TV Barroso, para que se lhes possa mostrar, de facto, o que foi aqui, o que é que se passou, e o que se passa aqui. Uma passagem de ano muito especial ao som das concertinas, com boa disposição e muita oferta gastronómica que a Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frados do Rio proporcionou a habitantes, vizinhos e amigos da aldeia. Uma noite de passagem de 2015 para 2016, memorável. Uma grande família onde a camardagem, a dança e o calor humano fizeram esquecer as temperaturas menos amenas. Fica a promessa da Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frados do Rio, neste 2016, dar mais vida a esta aldeia que durante estas últimas décadas se foi perdendo. Fogo de artifício deu o ar da sua graça, maravilhando a noite escura e fresca de todos os presentes. Mocidade de Frados do Rio 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 Obrigado.